Caio, até chegarmos a esse seu primeiro gol na mesa do Botafogo, existe uma história, então eu queria que você contasse para o senhor Botafogo, a sua história, qual foi a sua base, como você passou até chegar ao Botafogo? Bom, eu fui ao lado de Santos, antes de tudo começar, eu vim lá muito tempo no futebol de salão, joguei numa seleção de Praia Grande, que jogava associação que disputava com alguns clubes de São Paulo, e daí um moleiro do Aldatis me viu jogar e me chamou para fazer teste lá, e até então passei no teste, um ano de juvenil depois de Viores, e lá foi minha base, até subiu profissional, foi lá uma pessoa difícil. E como é que você chegou até o Coimbra, do Coimbra te trazer até o Botafogo, e você passou mais ou menos um mês aqui, joguei com dois companheiros sendo avaliado, muito a gente não gosta de falar de teste porque parece pouco profissional, mas a avaliação é normal no futebol hoje, e foi aprovada. Bom, eu estou no Coimbra desde, desde quando eu estava no Aldatis, eles me compraram lá, e daí eu estou rodando, já passei pelo América Mineiro, o Red Bull, a doação, e fui jogando por aí. E desde quando eu cheguei aqui, eu nunca levei isso como um teste, porque sempre pertenecei no futebol, desde quando o meu empresário falou que ia me colocar aqui, explicou a situação e tal, e eu disse para ele que eu me garantia, que ia me colocar aqui, que ia dar o meu melhor pra continuar aqui no Botafogo. Bom, cara, você foi inscrito no Paulistão, você treinou muito durante o Paulistão, mas não teve a oportunidade de jogar, de mostrar. E de repente, esse calendário, esse ano ficou um pouco apertado, o Botafogo estava em processo de remontagem, aí o técnico, a mulher, a mulher falou, tem o Caio, que eu também posso utilizar. E você entrou, vamos até dizer assim, naquela circunstância, e acabou conquistando o seu espaço. Hoje o Caio Dantas é o titular do Botafogo, você já se sente assim? Bom, eu trabalho no dia a dia para isso. Eu acho que desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho para conquistar cada vez mais o meu espaço, e não vai ser diferente daqui para frente. Eu vou continuar trabalhando para ter meu espaço ali, e o que depender do treinador, vou estar à disposição para dar o meu melhor do Botafogo. Tá. O Caio, sobre o gol que você fez, dá mais confiança para dar continuidade no trabalho? Ah, com certeza. Eu acho que essa sequência que eu tenho, essa oportunidade que eu tenho, cada vez dá mais confiança ali para estar mostrando no futebol. A questão tática, você se adaptou muito rapidamente, quer dizer, para a gente é rápido, mas você está treinando com o Pondé, desde o Paulista, para você observar bastante. Mas mesmo sem jogar, você prestou muita atenção e se adaptou rapidamente ao esquema do Pondé, que ainda sofre com a falta do Beirada para fazer mais jogadas de ponto. E agora chegou o Lucas Mendes, que é um lateral, você apoia bem, e acaba proporcionando isso para você. A tendência é ficar mais fácil para você conseguir fazer mais uso. Ah, com certeza. Eu acho que durante os treinamentos, no dia a dia, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Nos jogos também, a gente vai se conhecendo mais. E isso só tem que melhorar para nós. E facilitar para que a gente possa estar fazendo mais uso. Bom, você também vem atuando ali como 9, né? E como 9 você permanece naquela função, mas ele sendo aquilo que é determinado pelo técnico. Mas o jogo lá em Lucas do Rio Verde, com a entrada do Jamie, ele colocou você um pouco mais aberto, lá pelo setor direito, ocupando mais o lado do campo, né? Que é esse jogador ali aqui, que o Botafogo também ainda busca para trabalhar naquele setor. Você vê que também ali você pode ser um espaço que você pode se manter da equipe mesmo, se ele optar pelo Jamie como titular de uma camisa nova, você pode trabalhar também pelos lados do campo e assim permanecer entre os homens? Ah, com certeza. Eu acho que o Kera está ali jogando. Ele preferiria me colocar ou dar uma melhor para ajudar o Botafogo a sair para o tempo. Bom, Kair, agora sobre a sequência que o Botafogo tem, dois jogos em casa, é importante para dar andamento aí, para vocês tentarem continuar na liderança? Ah, com certeza. Eu acho que os jogos dentro de casa a gente tem que fazer de furo para conseguir a vitória diante do nosso torcedor aí. Acho que esses dois jogos que tem, acho que a gente tem que somar o máximo de pontos possíveis para a gente ter um andamento melhor na competição. Kair, você entende que é uma situação absolutamente natural o Jamie também é no qual estão e o Jamie foi contratado para o seu titular da camisa nova. ele chegou com uma virosa. Ah, vamos usar o Cardano enquanto o Jamie melhora. Porém, você já meteu um gol, deve jogar de novo, de repente meteu outro. Você já imaginou o problema, o ponto que você está trazendo para o treinador, de repente deixar o Jamie em banco, você e o seu titular? Ah, com certeza. Eu acho que estou ali para fazer o meu trabalho, ajudar também no Botafogo. O Léo, quando precisar também, eu vou toalhar a exposição. E isso é bom para nós, para o time, para o Botafogo, ter jogadores qualificados para fazer ser a função ali. Isso é bom, é importante para nós para que a gente consiga fazer um campeonato bom. você não é um jogador de alta estatura, mas é uma roupa de cabeça, enquanto uma zaga alta também, no Brasil, tem alguma camisa nova aí, que é o seu espelho, pelo fato de você não ter boa estatura, qual o segredo para o jogador que não é tão alto assim como camisa nova, conseguir fazer gols de cabeça? Bom, nunca tive assim um cara que me esperasse fazer gols de cabeça. Tem o Ronaldo, né? O Ronaldo Jundalos também, que não fazia muitos gols de cabeça. E eu também nunca fui fazer muitos gols de cabeça. Eu acho que ali a bola surgiu a oportunidade de ver de cabeça e eu fui. Acho que todas as jogadas eu vou com muita vontade de vencer, porque eu pego caras muito mais fortes do que eu e na vontade eu acho que eu consigo dar um pouco mais de trabalho para eles. Tem o lance da impulsão. Quanto é que você tem de altura? Tenho, acho que um 7'7". Um 7'7. Todas as bolas que eu vi você disputando contra a defesa do Bragantino, que é negro de 1,90, 1,89, então você não perdeu nenhuma. Tem o lance da impulsão também? É, eu procuro sempre usar meu corpo, né? porque apesar de eu não ser muito alto e não parecer tão forte, eu tenho um pouco mais de força, assim. E eu tento mais disputar corpo a corpo com eles, né? E aí subir junto, tentar desestabilizar eles ali com o corpo e isso eu tenho ganhado bastante bola. Isso eu acho que ajuda bastante o nosso time. Para finalizar, fora o Globo, você individualmente, da sua carreira, claro, você está se dedicando para o Globo, mas você tem os seus sonhos também, os seus desejos, os seus planos de carreira. O que é que você está sonhando? Vamos colocar como um marco esse primeiro gol com a atleta do Botafogo, a partir desse primeiro gol, o que é que você está sonhando para você por esse retorno? O sonho é me aproveitar as minhas oportunidades ao máximo. Acho que cada dia de treinamento, cada dia de jogos, é estar ali tentando fazer gol, tentando ajudar o Globo e assim, crescer cada vez mais.